Infelizmente a notícia aqui não é boa, mas um motociclista morreu ao ser atropelado por um caminhão da BR-316. Nós conversamos com o tenente Rafael, tenente do Corpo de Bombeiros Militar. É o Rafael, né? Rafael Lu, o nome dele, Rafael Lu, né? Perdão. É o Rafael Lu, e ele traz mais detalhes dessa situação. O rapaz foi atropelado em frente ao Corpo de Bombeiros lá em Timão. Vamos conferir. Volta pra mim. Volta. Não, não, não. Volta no pé. Não, mas não sei descer não. Olha, a gente pede perdão, aí foi uma outra situação lá em Cocal. Deu certo? Lá em Cocal que a gente vai conversar já já desse acidente que aconteceu lá, daquela caminhonete de luz que caiu com quatro pessoas, mas graças a Deus, né? Tá todo mundo bem. Eles foram encaminhados para o Hospital de Cocal, também lá de Parnaíba, lá na Anoeda, que é o hospital estadual de Seu Arco Verde. Beleza, que é o hospital estadunidense, que é o hospital estadunidense, que é o hospital estadunidense.